Fala galera do DC Games, maravilha, chegando com mais um vídeo aí, FyNord 2016, tô gostando demais, olha, domingão foram duas lives, então de repente pintam algumas lives, assim, jogos mais ou menos, eu vou fazer ao vivo, mas quando a coisa ficar decisiva, como será esse vídeo aqui, serão jogos decisivos para a sequência da temporada, aí tem que ser editadinho, bonitinho, né, porque vocês merecem uma coisa maneira, qualidade de HD, qualidade que vocês já conhecem aí do canal DC Games, galera um recadinho aqui antes, aliás agradecendo demais em todos que participaram da live nesse final de semana, só um recado aqui, porque uma galera que fica me mandando a seguinte mensagem, me segue que eu te sigo, né, dá uma curtida que eu te curto, um troço meio esquisito aí, o tal do troca de inscritos, galera, me diz uma coisa, você que tá começando o seu canal, o que que adianta você ter inscrito no seu canal que não vê o seu vídeo, que não gosta do conteúdo, que apenas quer números lá de inscritos, não importa, o número de inscritos é o que menos importa, o que mais importa é o número de visualização, eu tenho quase 400 inscritos e a maioria vê o vídeo, isso que importa, o que que adianta ter 2 milhões de inscritos e ninguém vê o vídeo, não adianta, então só esse recado aí pra galera que vai começar canal no YouTube, faz um conteúdo maneiro, faz um troço específico, seguido pra um nicho, né, você quer pra game, faz pra game, você quer fazer blog, vlog, faz um negócio pra vlog, não adianta, um fifeiro querer acompanhar o canal de Call of Duty, não vai rolar, aliás os melhores fifeiros do Brasil tão aqui, vocês sabem tudo, sempre grandes dicas, por isso que o Fainós tá voando. Bom, vamos pro vídeo então, parar de lero, lero, não vem cá que eu também quero? Seguinte, esse vídeo aqui promete rapaz, porque ó, tá acabando aqui a janela de transferência de meia temporada, que eu não pude contratar ninguém, porque eu tô sem dinheiro, e aí os próximos jogos, Vitesse pela Copa da Holanda, já é jogo de tiro mata-mata, né, só sai um vivo desse jogo aqui, depois eu pego o PSV e o Vitesse de novo, e o Ajax, eu vou fazer os quatro vídeos nesse vídeo, esses quatro jogos nesse vídeo, e aí o outro vídeo, aí é meu, Milan, a do Dinhag e Milan de novo, aqui já na fase 16 avos da Liga Europa, aqui o bicho vai pegar. Final de janela de inverno, aqui na Europa, é, eu recebo aqui uma proposta pra emprestar o Tornostra, o Tornostra eu vou emprestar pelo seguinte, cara, ele não tá sendo utilizado, é um jogador que eu gosto, ele vai pro Groningen, que é o meu saco de pancada, o Groningen. E a preocupação aqui da galera com o Van Persen, né, rapaz, o Van Persen não marca gol já seis partidas, paciência de DC Games com atacante de 33 anos pode estar perto do final, isso aí já é especulação de imprensa, tem nada de falta de paciência, até porque ele tá fazendo uma função muito importante ali, que é alimentar os pontos, tanto que o Vard está fazendo muito gol, o Wagner Love, o Elia, mais um jogador que eu vou emprestar, esse aqui eu vou emprestar, esperando que ele volte muito melhor, até porque ele vai pra um time bom, que é o Stuttgart da Alemanha, time que inclusive eu quase fiz um modo carreira ao invés do Feyenoord, tá na minha mira, hein, de repente um dia um modo carreira com o Stuttgart ia ser legal. Bilal Bazaque Koglu, Bilal. Cara, lembra da indefinição do Rã, o Rã ainda não definiu se sai ou não, mas de qualquer maneira, se ele não sair agora, ele deve sair no final da temporada, o contrato dele acaba. E eu fiz uma proposta de pré-contrato com esse goleiro aí, o Rubim Ruiter, ele que fechou o gol no jogo contra o Trash, gostei muito, e o contrato dele tá acabando, eu vou assinar com ele, ó, assinei, mas ele só chega daqui a seis meses. Tô trazendo esse zagueiro aqui, que deve ser muito ruim, mas eu tenho que contratar pra compor elenco, já que eu tô com dois zagueiros lesionados, então vou fechar aqui, olha a graninha que sobra ali em cima, nossa, gastei tudo que eu podia. Bom, galera, termina aí a janela de transferência, nada demais, a principal contratação nesse meio de ano foi do Cross, que vai jogar no Paris Saint-Germain, depois o Laporte, que saiu do Atlético Bilbao, foi pra Sevilha, e o Sócrates do Borussia Dortmund pro Arsenal. No campeonato holandês, vamos ver aqui os principais, ó, o Grohe, Marcelo Grohe, passa a ser o goleiro do Ajax, né, e o Ajax perdeu o Fischer, o Fischer foi pro Lyon, cara, que coincidência, quando eu jogava no Lyon, eu levei o Fischer pra lá. É, vamos ver aqui, o PSV não trouxe ninguém, o Tornostra foi pro Groningen, nenhuma mudança muito forte na janela de transferência, o meu histórico esse aqui, eu trouxe o Klobe, Ruiter e Fofaná, Ruiter só na próxima temporada, jogadores pra compor ele, ó, perdi o Clostra, voltou o Nostra e o Bazar, Kikoglu. Fala, galera, pra esse jogo contra o Vitesse Copa do Holanda, é mata, não é nem mata-mata, é mata, é um jogo só. Ih, você viu aí que terminou a janela de transferência, a gente não trouxe ninguém de nome também, porque tem que ser real o jogo, né, galera, não adianta todas as janelas de transferência trazer um medalhão, mesmo assim eu ia conseguir, porque eu não tenho dinheiro. Agora, próxima janela de transferência, a gente vai ter que dar uma modificada nesse time, dar uma renovada nesse time, botar jogadores mais novos. PSV 3x1 no Groningen, Heracles 2x1 no Herivin, classificados já, tem tudo pra ser um Ajax e Feyenoord numa semifinal se a gente passar pelo Vitesse. Agora, vocês vão ter que me ajudar a renovar esse time, porque eu me apego aos jogadores, eu fico com pena de negociar, eu já tô pra negociar o Wagner Love, não tô com pena de negociar o Wagner Love, vocês vão ter que me ajudar aí, dizer jogadores que podem sair do Feyenoord, podem botar nos comentários desse vídeo aqui. Botei força máxima pra esse jogo aí, os jogadores estão meio cansados, mas é como é mata-mata aí, intercalando os jogos pra chegar inteiraço no primeiro jogo contra o Milan, pelas oitavas, 16, faz aí, 16 avos da Liga da Europa. Boa, Elia, boa, Elia, vai, 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 É gol Yes Elia Está crescendo muito Casdor pela direita Bom galera, termino Eu esperava um jogo mais complicado Mas o Vitesse não está bem na temporada Meio de tabela na liga Eliminado da Copa da Holanda Grande atuação Serviu para o Van Persie marcar Que não fazia já um bom tempo E é isso aí O Ajax bateu o Twente por 2 a 0 E a semifinal será Feyenoord, Ajax, PSV e Heracles Semifinais da Copa da Holanda Bom, até a classificação Eu não tenho por que ficar botando O time titular agora Mesmo sendo clássico contra o PSV Já que a gente tem na mira Um jogo importante contra o Milan E aí muita gente pergunta Por que está fácil? Está fácil porque o campeonato holandês É um campeonato fraco De times fracos E aí quando você monta um time mais ou menos Você se destaca dos outros Era o PSV na temporada passada Só que o PSV vendeu todo mundo É o meu segundo jogo com o PSV Nessa temporada É a segunda vez que eu boto o time reserva O primeiro foi 1 a 1 Eles fizeram o gol com o De Jong Não lembro quem empatou o jogo E agora a gente vai de novo Com um time considerado B Com jogadores que não tem muita chance Porque eu tenho 10 pontos de vantagem Para o segundo colocado Se eu perder esse jogo Cai para 7 Em caso do Ajax vencer Quer dizer A vantagem é muito boa E foi legal ter aberto essa gordurinha aí Para a gente focar Na Liga Europa Que é o grande campeonato O campeonato holandês é mais importante Do que a Liga Europa Para o Feyenoord no momento Só que está bem caminhado Esse título aí Vai jogar o Fofaná hein Botei o Fofaná para jogar Vai estrear o zagueirão aí Esse de ônibus fargou hein 1 a 0 PSV 1 a 0 PSV Esse cara é iluminado Porque ele É a segunda vez que eu boto ele para jogar O segundo gol que ele faz Ó a boa bola do Mendes Evitando a saída de bola Escapou do Kut E o Rocher joga para a rede Vai Kut Yes Vira o jogo O Feyenoord Está muito iluminado Esse time aí cara Estão ganhando o Feyenoord Com o time B Um monte de Zé Ruela Jogando Imagina com o time titular hein Campeonato holandês já era Já é nosso Agora é só fazer a contagem Que rodada a gente vai ser campeão Boa vitória Show de bola 2 a 1 com o time alternativo Em cima do PSV A gente nunca tinha vencido o PSV nesse modo carreira Foram dois paus na temporada passada O empate no primeiro turno dessa temporada aqui E agora vitória de virada hein Achei que ia perder esse jogo aí Bom o Ajax também venceu A diferença se mantém ali em 10 pontos Muito ponto E a gente joga agora contra o Vitesse E depois pega o Ajax O Ajax deu sorte Que o jogo do Ajax É o que antecede a partida contra o Milan Então eu vou jogar com o time Completamente reserva com o Ajax Agora eu vou com força máxima Para pegar o Vitesse Coitado do Vitesse Vai ter que pegar o esquadrão do Feyenoord agora Está atropelando todo mundo Vamos lá pegar o Vitesse de novo Com o time completo Aliás completo não É Eu poupei os veinho Os veinho que estavam cansados Estou com medo de eles não entrarem 100% contra o Milan Então eles só voltam contra o Milan Kaká e Van Persie Estão poupados até o jogo contra o Milan Que vai ser na abertura do outro vídeo Do próximo vídeo Já dá um like aí galera Dá um like Eu esqueci de pedir like no início O like é muito importante Sapeca aí o like aí Eu estou fazendo os cálculos aqui Se a gente venceu o Ajax na próxima rodada A gente pode ser campeão na trigésima rodada Ou até antes né Dependendo da sequência do campeonato Mas eu acho que a gente vai ser campeão Com antecedência Bastante antecedência Gol Iiiiiiii Elia Eu esqueci de falar que o Vlar está voltando Voltou de contusão Está jogando E o Rahn Botei no gol no lado do Cru Cru também só volta contra o Milan Porque o Rahn vai jogar contra o Ajax Só para dar um ritmozinho de jogo para ele Wagner Love Entrou O artilheiro do amor Terminou galera Mais uma vitória aí 2x1 em cima do Vitesse E agora é o clássico contra o Ajax Para encerrar o vídeo Continuamos com 10 pontos Se o Ajax não tropeçou Acho que não Pegou a lanterna do campeonato Deve ter vencido Bom tá aí O Ajax realmente venceu Continua 10 pontos A vantagem em cima do Ajax Pode subir para 13 Acho difícil né Porque a gente vai jogar Com o time reserva Contra a equipe do Ajax E o Ajax vem com tudo Se bem que o Ajax também está na Liga Europa né Agora é o seguinte Se a gente perder também A diferença cai para 7 7 pontos é uma vantagem boa É mais atirável né Então Para o Ajax é final de campeonato Para mim o empate está bom O empate mantém 10 pontos O time é muito reserva mesmo Muito reserva Até o goleiro Aí ó Eles vão para 51 Para 58 Caso de vitória do Ajax Ah o time não é ruim não O Lúcio Gonçalves Vilena Herreira Esse é o meio campo Kramer Rocher Ficou de olhar no Klasen Eles 3 gols Nas últimas 3 partidas Do Ajax Colotini Van Heiden A zaga Serero Os caras estão vindo com o time titular Carrilho Marcelo Groen É o goleiro Eles perderam o Sillensen Para o Newcastle Peguei o cru do Newcastle O Newcastle foi lá Pegou o Sillensen Do Ajax Aí o time Rancas Colotini Van Heiden Elon Herreira Vilena Lúcio Gonzales Rocher Kramer E Raya Mendes Kramer 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 Estopa 1x0 No clássico Olha aí 13 pontos à vista E gol Do cara Do Klasen Erra Que pesaça Bom galera Termina empatado o jogo Para mim foi um baita resultado A diferença permanece ali em 10 pontos Para o vice Para o segundo colocado Que é o Ajax Isso galera Faltando 10 jogos Para terminar o campeonato holandês O título encaminhado 10 pontos à vantagem Para o Ajax 10 jogos aí Que a gente precisa Eu acho que uns Mais 5 vitórias Já garantem O nosso título inédito De campeão de liga Em todas as esferas De todos os tempos Beleza? Fica aí com o gol do Van Persk Tirou a zica E dá aquele like Aquele curtir aí Até o próximo Tchau